A pessoa pode ser, aparentemente, extremamente louca e, outras vezes, extremamente normal. Eu acho que não dá pra separar muito, não, viu? A gente fica marcado, como se a gente colocasse uma tatuagem, assim, bem na testa, dizendo, eu já passei pelo hospital psiquiátrico. Eu não penso nada além do normal e nem faço nada além do normal. Eu sou normal. Só passei por um problema, como todo mundo passa, porque eu tô resolvendo, né? O que é loucura? Loucura é uma coisa tão louca, mas tão louca que nem parece loucura. É uma definição boa? A gente quer emprego, a gente quer trabalhar, a gente quer dinheiro, um salário justo pra se santentar. Uma renda pra sobreviver, ali transporte pra trabalhar, tinha refeição, um feriado passear, porque aqui tudo é assim, só com grana. A gente pode ser um cara bacana, mas esqueceram do meu emprego, dá. Quero uma coisa que eu me sinta útil, quero ganhar meu dinheiro, ganhar o sustento, ter minhas coisas. Quando alguém perguntar, ah, o que você faz? Eu sou artesã. Eu não gosto de ficar parada, porque se eu ficar parada, parece que eu fico doente. Então, nessa feitura, nesse fazer, eu fui ouvindo, né? O pessoal conversando, eu fui me abrindo, sabe? Fui abrindo aos poucos, no processo natural do meu ser, da minha pessoa. Quero colaborar com você e, de certa forma, eu tô me abafando também, né? E aí, muita gente vai assistir esse negócio aí. Talvez a pena não foi que vinha comigo, né? Se eu for pensar bem, acho que todo mundo é louco. Então, eu sou igual a todo mundo. V 바� E aí, muita gente vai assistir esse negócio aí.